Me fala um pouco desses lançamentos e comparando o preço seguro com as motos da Honda, CB500X e todas as outras dessas categorias. Aí eu tô falando de Shotgun 650, excelente, linda, putz, a Royal acertou em cheio nessa moto, meu Deus, vai vender bem, não sei se vai chegar esse ano. As Interceptor, a Interceptor e Continente ao GT atualizadas, não mudou o painel, que é um péssimo isso, isso é péssimo. E a Super Meteor e Himalaya 450 no final do ano. Faz uma apanhada e Ricardo, vai falando aí também o que eu quero aproveitar, fazer um corte disso, porque é muito importante pra gente falar da Royal e a gente fazer também uma análise positiva enxergando o 2024 como um ano muito bom pra Royal. O Chico tá com dó do nosso amigo lá de Bornell e Sumatra lá, coitado. O cara deu os números tudo errado lá, velho. O cara não sabe fazer uma regra de três lá, mano. Aí fica difícil. Ele vai ter que vir aqui pro sul pra aprender fazer a regra de três, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Esse cara existe ainda, velho. É sério. Ele existe, cara. Coitadinho. Ele é aposentado, velho. Tem que cuidar. O Rick é o único que pode falar mal dele, porque o Rick já é idoso. Ele pode falar mal, não dá nada. Mas nada vão ser processados, velho. Vai vir com seu tipo de jogo. Marcão, eu juro que eu pensava que esse cara, sei lá, já tinha desistido de andar de moto. Ele tá lá, ele tá lá falando. Enfim, vida que segue. O engraçado foi que era todo comunicativo, tinha vídeo três vídeos por semana, tudo, até a Roy anunciar o remap. O remap do problema é que ele falou que não existia. Aí, engraçado, a Roy anunciou o remap e sumiu. Sumiu, se escondeu, foi pra dentro da toca, não saiu mais. Agora começou a porazinha de fora de novo, falando que nós, a Roy, vendemos muito, que nós, a Roy... Nós! Passou dois anos mentindo, dizendo que a Himalaya não tinha problema algum, que isso era mimimi, passou me enganando todo mundo, aí a Roy anunciou o remap da Himalaya, quer dizer, não anunciaria o remap se não tivesse problema. E aí, o que ele fez? Sumiu. Se escondeu, perdeu relevância. Eu até lembro que, na época, o canal dele era superior ao meu, hoje tá pela metade de inscritos. Por quê? Porque o pessoal caiu fora. A mentira não se sustenta, cara. Uma coisa que é importante frisar aqui, a Interceptor, a Himalaya, tiveram muitos problemas graves no passado, pra quem comprou as primeiras motos. Mas pra você que vai comprar hoje, tá vendo esse vídeo aqui em 2024, você pode... Pra mim, a linha 650 é a melhor da Roy. As 350, você não vê problemas crônicos. Tem uns problemas de montagem de linha, é uma moto indiana, a gente sabe que não tem ali toda aquela qualidade japonesa ali de produção. Então, vamos lá, em todos os comparativos aí. Eu acho que... Eu tô olhando muito pra Hunter, pra 350. Eu tive um Meteor, né, que depois eu vendi pro Ricardo, ele conseguiu estragar o cabeçote da moto, mas é o Ricardo, né? O Ricardo. É o Ricardo. Mas que eu me deu uma moto zoada lá da Serra da Rocinha, lá e eu desviou o B.O. Você sabia que ele queria devolver a moto, o Chico? Um dia ele veio e queria devolver a moto. Me ligou e falou, vou passar e vou levar essa moto aí, tá dando problema aqui. Eu vejo muito, até separei os números aqui falando um pouco da plataforma 350, que eu acho que hoje é muito interessante pelo preço, né? Pelo preço de aquisição, a diferença do lapso de custo de manutenção. A Roy tem uma manutenção, a gente já falou aqui do caro e barato, mas a porcentagem, a curva de diferença de valores entre a das 300, da família 350, a plataforma J da Roy, ela é muito menor quando ela olha pros seus concorrentes, né? Vamos pegar lá, tô comparando uma Hunter 350 com uma Phaser 250, os custos de manutenção e de custo. A curva é menor, tá? A Phaser ainda vai ser um pouco mais alta, mas o curso, o curso é muito menor. E aí vem a questão do valor da aquisição. Hoje, quanto é que você vai comprar uma Hunter? 22 mil reais, acho que é o preço padrão da de entrada, né? Você vai, se você conseguir hoje uma Phaser aqui em Curitiba, você vai ter que desembolsar 26 mil pra mais, você não acha que por menos disso, né? A Lander tá pra 27 alguma coisa, que estão vendo, 26 e 500, 27, esses valores dão uma certa variada. Mas assim, aí vem a questão de muito preço, então acho que a família 350 hoje, pra mim, ela que tem, acho que, um custo de manutenção e de compra, eu acho que, pra mim, hoje o melhor negócio, pra quem não quer entrar numa alta cilindrada, que você vai gastar um pouco mais, é a família 350. E assim, a gente bate muito na tecla, né, Chicão? Nossa, todo mundo fala na internet, a Meteor é o carro-chefe da Royal, vende pra caramba. Cara, você pegar lá, vendeu, vamos pegar 2023, vendeu 3.700 Meteor, é bastante, pro volume da Royal, vendeu muita moto no ano. Só que a minha surpresa foi a Classic 350, vendeu 3.290, em 2023. Cara, é a Classic. E, cara, vamos programar a moto que, ela é de nível, cara, porque a moto é bonita, vamos falar, as coisas são legais, a moto é bacana, a moto é econômica, né? Quando que a Classic... Ela é nichadaça, a Classic é mais nichada do que a Motorhola. Das três, é mais nichada. E aí, você pega ali, eu até peguei ali da Hunter, eu fiz uma projeção, a Hunter, ela vendeu, foi lançada no meio do ano, se ela tivesse, com a projeção dela de venda, o que ela vendeu em cinco meses, ela teria vendido no ano 2.683. Ou seja, a Hunter, na proporção que ela vem vendendo em 2023, ela teria vendido, não chegaria em 3.000 motos, ou seja, a Hunter seria das três, a que menos venderia. A que menos venderia. E é a mais barata, é a mais em conta das três, e a que menos venderia. E a Classic, ela vendeu muito bem, porque é uma moto muito econômica. Quando você viu uma Classic 500, uma Classic 500 da vida, vendeu um volume desse de moto? Porque você começou a expandir, a moto, o motor mais moderno, o motor confiável. Você escuta os proprietários de Meteor, o pessoal falava, tinha aquela, vamos esquecer aquela questão da trava dos 120 km, lembra da trava dos 120 km, né? Sim. Teve toda aquela situação lá, que foi meio bizarra, mas posterior a isso, a moto, pô, você consegue andar, ela consegue se comportar muito bem, não tem nenhum comportamento bizarro, a moto funciona como você espera, que uma moto deveria funcionar. E ela acaba tendo realmente, o volume de venda, ela é econômica, né? Eu acho que a grande questão dos motores 350 é a economia. As motos são bonitas, como coisa toda que a gente tem na Royal, as motos são bem baratas para você adquirir, né? Vamos pegar uma Abajage. É legal pegar uma Dominar 400, é melhor para viajar, ela é uma moto com mais tecnologia, com mais itens, né? Fica ali mais ou menos no preço da Meteor, das mais caras ali, estelar, aquelas que são completinhas, ela fica até um pouquinho mais cara do que a Dominar, só que você pega a questão da própria usabilidade da moto como um todo, né? Você tem hoje, porque a Dominar eu tenho pouca concessionária, a Royal tem muito mais com a Abajage concessionária. Então eu vou tendo mais confiança na marca, tem mais tempo de mercado, vai colocando. Então assim, eu vejo hoje muito essa proporção. Para mim hoje, eu sempre defendi no meu canal muito que a melhor moto da Royal é a 650. É para o cara que viaja, que tem um perfil parecido com o meu. Mas quando eu olho para o mercado, para as pessoas em geral, a 350 hoje, ela vai te atender muito bem. Se você quer uma custom ali, você vai para a Meteor. Se você quer uma moto nichada, você vai para a Classic. Se você quer uma moto só com cara de moto e preço mais barato, você compra uma Hunter. Você tem a Hunter para comprar. Todas as motos bonitas, com preço legal. E essa plataforma, a diferença do custo de manutenção para o cara que vai ficar 2, 3, mais de 2 anos, né? 3 anos, 4 anos com a moto, o custo de manutenção, ele é muito pequeno em relação às suas concorrentes. Quando a gente fala isso, principalmente contra a CB300F ou contra a própria Phaser 250. E aí você ganha muito no que a gente já falou aqui, que é o seguro, né? Você vai ter o custo seguro, muito mais fácil. E eu vejo muito nessa linha, sabe? Eu acho que essa é o grande tacado da roda. E a segurança, né? Quer dizer, a mesma comparação que você fez na CB500X para a Interceptor, eu acho que cabe para a plataforma J, para as motos do motor 350, com a CB300F, a FZ25. Eu queria só que você fechasse esse raciocínio, que eu vou lhe perguntar, da Himalaya. Mas fazendo essa comparação, além de que a pessoa está mais segura rodando com essa moto, porque os amigos do alheio não ficam em cima. Numa Hunter, numa Classic, numa Meteor. Principalmente o Ricardo, que rodou muito aí em São Paulo. A gente sabia que ele estava tranquilo. E aí, Marcão? Fala um pouquinho dessa questão, dessa relação aí. Quem compra uma CB300F, que tem uma manutenção com preço interessante, uma FZ25, que também. Mas a Royal, a manutenção é mais cara. Mas você acredita que vale a pena, comparado ao preço de seguro e a segurança? Eu acho que a segurança, cara, é fundamental, né? Eu acho que você vai ter, acho que é a grande pegada, né? Da galera que compra. Você escuta direto, né? É difícil você não ver a galera, cara, estou comprando uma Royal para que ninguém vai me roubar. São Paulo e Rio de Janeiro, cara, é a marca que atende. A gente não tem esses números de emplacamento segmentado. Eu gostaria de ter esses números um pouco segmentados. Seria bem interessante. Porque eu acredito que o grande crescimento da Royal esteja muito ligado à região São Paulo e Rio. A minha aposta, assim, às grandes capitais. Se eu pudesse geolocalizar esses números, eu acredito que essas regiões são as que mais crescem. Aí você vai dizer, ah, mas a população é maior, Margal, mas não. Ali o crescimento está muito atrelado. É a necessidade, né? Necessidade, opção. E eu vou falar uma coisa para você. Para quem vai ficar lá três, quatro anos, vamos pegar três anos. O cara vai ficar três anos com uma Meteor, com uma Clash 350. Mesmo aqui em Curitiba, o que você vai economizar de seguro vai cobrir o que você vai gastar um pouco a mais na tua manutenção. No curso de revisões, que a gente fala manutenção, que seriam as revisões. Ele vai cobrir, eu tenho com um folga, vai sobrar um dinheiro ainda. É com um folga que vai fazer essa questão de você poder cobrir. E a questão de segurança, eu acho que daí é fundamental para você poder ter. E uma coisa que eu vejo muito na Royal Field, apesar de ela ter uma certa depreciação de valor ali, aí o cara, quanto mais você ficar com a tua Royal, menos por isso você vai ter. E eu lá atrás já falei muito de rico, sabe? Ele falou, não, fica com a Royal enquanto está na garantia. Eu bati muito nessa tecla durante muito tempo. Fica na Royal enquanto está na garantia. hoje, com a moto não tendo mais problemas graves como o Interceptor, a plataforma J, que é a 350, cara, dá para você ficar com a moto. Dá para você comprar uma Interceptor hoje? Por que eu quero comprar uma Interceptor e não quero vender? Porque hoje, quase três anos depois, eu sinto seguro que eu posso comprar uma moto dessa e ela vai ficar na minha garagem aqui, eu vou cuidar dela, fazer as revisões, as manutenções, e ela é uma moto durável, sem me dar nenhum problema grave, sabe? Pode dar um probleminha? Pode. Vou dar um exemplo, os retrovisores. Cara, o que você economiza no seguro, você já troca os retrovisores. Se você comprar uma Meteor, uma Interceptor, já compra aquele retrovisor premium da Royal, porque o retrovisor que vem na Royal é uma porcaria, velho. Eu tenho. É muito ruim. É muito ruim. Maravilhoso, velho. Esse retrovisor premium da Royal vale cada centavo. Vale cada centavo. É isso aí, cara. E só tem lá em Campinas, viu, galera? Só tem em Campinas. Ele é durinho, ele não sai de lugar de jeito nenhum. E Marcão, é muito bom ouvir isso, cara. Três proprietários de Royal, três pessoas que rodaram bastante com a Royal. Nós três rodamos muito, tivemos muitas histórias, temos ainda, né? É, você teve duas Royal, o Ricardo umas três ou quatro, eu tenho algumas também. E Marcão, só para fechar esse raciocínio, Ima Lion, 450, sua expectativa. Que venha o quanto antes, né, cara? Que acho que essa Himalaya é que tem um poder de mexer no mercado. Eu não acho que Super Meteor vai mexer com o mercado. Vai mexer com o mercado de uma moto só, que é da Cazac, que é a Vulca, aquela moto irrelevante. Eliminator também que vai chegar. Eliminator. Então, essa Eliminator aí, eu não sei, cara. Eu não confio muito com o Cazac. O Cazac está 15 anos no Brasil e consegue perder quase inúmero para a Royal, cara. Está 15 anos no Brasil e consegue perder para a Royal. Só não perde para as ontas. É, é difícil, né? Mas assim, eu acho que a Himalaya é 4, 5. Cara, vamos falar a verdade? Os indianos acertaram na mão. Eu não vou entrar aqui em design. Cara, tu tem um painel TFT. Cara, é painel que você encontra em Moto Premium, Triumph e BMW. que você emparelha e ele transfere a tela, né? Ou seja, você passa o mapa para a tela. É o mapa mesmo? É o mapa mesmo, né? Mas assim, isso aí não é novidade. A minha zona já tem já. Que bom, cara. É. A zona você espera o celular. É. Eu espero o meu celular e aparece inteira a tela lá. Até a ligação e tudo mais. Vai ter que baixar o aplicativo. Mas aí é mirror, mas aí é espelhamento da tela inteira, né, Ricardo? É, a tela inteira. Tudo, o celular inteiro. Mas o da Roy fica um negócio bonitinho, sabe? Tipo, fica da Himalaia. E outro, é um painel redondo, né? Pô, os caras... Eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente falou. Para quem é programador, o cara vai me entender. Você fazer layout redondo de coisa, cara, é um inferno. Chico se manja de interface, sabe? Cara, é um inferno. Aquele painel da Roy, os caras que desenvolveram aquilo ali, eles devem ter xingado muito a mãe deles no processo, porque, cara, aquilo lá é chato de fazer. E os caras fizeram um negócio que ficou legal, porque eu vi vários vídeos ali da galera usando ali. Não vi ninguém reclamando de travamento, que é muito comum se reclamar de travamento. Não teve um travamento. Então, só no painel ali, o painel ficou muito... E esse painel, ele já vem com duas skins de fábrica, tá? Já até vi as duas skins. É uma azul e essa normal que estão usando. É azul e eles não apresentaram ainda. É estranho. E você pode, através do aplicativo da Royal Enf adicionar outras skins. Essa moto, eu acredito que ela só chegue mesmo nas concessionárias em janeiro. Eu acho que pode chegar em dezembro, mas se... E aí eu falei isso aqui já no canal algumas vezes. Se a Himalaya 450, como o country manager da Royal, já espalhou aí falando com alguns veículos, e percebe-se que ele... É, mas percebe-se que ele fala isso somente para... para tentar levantar um hype, né? E aumentar a expectativa, porque a gente sabe que se a Himalaya 450 chegar no primeiro semestre, não comprem, porque vai ser o caos. Não há como homologar uma moto dessa em menos de seis meses. Não há como. Vai ser o caos. Vai ser terrível. Então, a Royal, responsável, que eu sei que será, não vai cometer os erros do passado. A gente sabe disso. Eles serão responsáveis. Eu não tenho nem dúvida disso. Ali é conversa pura. É caô mesmo para levantar hype. Mas eu sei que o povo da Rebra será responsável, não tenho dúvidas, que eles vão homologar essa moto da melhor forma. Vão chamar o japonês. O japonês vai rodar para cima e para baixo. Vai botar saco de cimento. Vem aqui para o Nordeste. Vai descer para o Sul. Vai rodar no Sudeste. No Norte, capaz. Não sei se vai para o Norte. Vai rodar o Brasil todo e vai fazer estequiometria com o combustível já com os 30% de etanol. Então, vai perder potência. Pode ser que tenha uma perda aí. Não sei. Ou não. Ou ele consiga fazer uma estequiometria do baralho. Não sei. Porque agora o nosso combustível vai ter adição de 30% de etanol. Os 3%, na realidade, vai para 30%. E é um problema adicional para o japonês poder fazer essa homologação. Então, a Royal de forma responsável, eu aposto que eles façam um anúncio no último trimestre de 2024. Anúncio. Dizer, olha, vamos lançar em dezembro. Vamos lançar em novembro. A moto vai estar atinindo, vai estar bonitinha. É um projeto do zero. A moto F400. Acho que vai ser no último lançamento. Projeto redondinho. A moto vai estar... É um projeto novo, gente. Tudo é novo na moto. Então, tudo tem que ser homologado. Diferente como vocês dois bem falaram nos vídeos de vocês respectivos da Super Meteor, que já é o projeto, a motorização powertrain da Interceptor, que já está aqui há muitos anos. E eu acho que a Royal vai ser muito competente e responsável no lançamento da Himalaya. E vocês vão adquirir essa moto? Aposta em que preço? Os dois aí. Façam aí suas apostas. Você está falando da Super Meteor? Himalaya. Desculpa, Himalaya 450. Perdão, perdão. Eu que falei errado. Cara, eu acho que ela chega perto dos... Eu acho que ela vai chegar por 38 mil. Uau! Sério? Ricardo? Eu acho que... Não. Não. Ricardo, às vezes, ele sabe das informações. Aí, você sabe de informação, Ricardo? Se você sabe, não vale. Deixa eu falar para vocês. Não, 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 não. Se você sabe, não vale. Não vale. E com relação a... Ele sabe, velho. Aí ele vai ficar... Não sei, não sei. Eu vou falar uma coisa aqui de verdade mesmo. Primeiro de tudo, vocês, meus irmãos, foram os primeiros a saber dessa Super Meteor 450 em todos os detalhes. Essa questão do painel, esse empenhamento, o motor... Há meses. Eu ouvi conversar moto aberto há meses antes de falar qualquer coisa aqui no YouTube. Então, vocês foram os primeiros a década de conversar. Falei, Chico, ouvi o painel assim, assim, assado, a moto... Eu falei, tem 40 cavalos. Lembra que eu falei lá e todo mundo até na última hora não sabia? Lembra, não podia falar. Eu lembro quando você mostrou o painel emparelhando. Cara, eu fiquei, caralho, que loucura, meu irmão. E o painel é redondo. Isso aí mesmo. Muitas vezes qualquer notícia no YouTube mundial. Falei, Chico, aqui a moto assim, assim, assado, são 40 cavalos. Mas eu não podia falar, galera. A única coisa que eu não sabia e você pegou no meu pé era o peso. Lembra? E o peso? Para saber peso e potência, eu falei, não sei, Chico. Eu não perguntei o peso. Então, todas as informações que estão vendo hoje aqui, o Chico, o Marcão já sabe, esse painel aí, eu já tinha falado das duas skins e tudo mais. O motor aberto, esse motor tudo. O tanque de 18 litros, que é 17 e pouco. Falei, Chico, essa moto vai ser top. Então, e vocês têm outras informações ainda aí, né? E de motos novas, até mesmo a Supremeteor. Só que assim, eu vou ser sincero, tá? E isso aqui não vai só para vocês dois, mas para todos os inscritos, qualquer pessoa vai ver esse corte aqui. Qualquer canal, qualquer coisa, vocês verem aqui no YouTube falando de preço de Supremeteor, de Shotga ou de Imareia, 450, gente, é clickbait, é mentira. Sabe o que eu falo para vocês que é mentira? Que hoje é dia 19, mas menos 9 dias, 10. Até o dia 10, esse mês, eu garanto para vocês, eu asseguro, nem o pessoal, o CEO da Royal do Brasil sabe o preço que vai ser lançado a Supremeteor aqui ainda. Tem uma estimativa entre tanto a tanto, mas o preço não sabe. Nem ele, nem o CEO sabe, gente. E vocês ficam aí indo em canais que falam assim, ah, e o preço é tanto, aí na semana que vem o preço é tanto e o outro é o preço é tanto. Então, recorde 3, Ricardo, recorde 3, recorde 3. Deixe de ser massa de manobra, deixe de ser inocentes. Há 10 dias atrás eu conversei, perguntei de novo o preço. Que, pô, é para mim é interessante saber o preço, trazer para vocês. E vocês podem ver que eu nunca especulo o preço, eu não falo o preço nem nada. Então, mais uma vez, eu vou me abster aqui de fazer qualquer especulação de preço. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. Então, se eu chego aqui e falo para vocês, ah, o valor é tanto, estoura uma bomba aí qualquer, o dólar explode. Não, é verdade. Os caras já chegam e falam assim, não, o preço ia ser 30 da Supremeteor, o preço ia ser 32, 33. Espera aí, mas vai estourar uma guerra lá, já vão subir aqui agora. Então, entendeu? A gente não pode cair nesse conto de fadas aí de qualquer pessoa no YouTube. Eu asseguro para vocês. Eu asseguro. Assim como nunca errei uma informação de Royal aqui no Brasil. Nunca. É verdade. É verdade. Qualquer pessoa que eu falo para vocês de preço de Supremeteor, de Shotgun, de Himalaia 450, está tirando do Esfíciter. Há 10 dias atrás, eu estive com a autoacúpula, perguntei para nós, nós não temos preço. E que alta a cúpula, Ricardinho? Ah, o Office Boy. O Office Boy, o terceirizado lá, né, o Ricardo. O Ricardo está saindo com a terceirizada. Entende? Então, eu não vou falar de preço sem nada não, Chico. mas, assim, a Supremeteor realmente chega agora, final de março, final de fevereiro, anúncio. Não vai ser em São Paulo, aqui já falaram, né? E até o dia 7, a 10, a previsão já esteja nas concessionárias, principalmente a concessionária Royal em Campinas e Brancicaba, né? Que sempre tem os modelos mais rápido tudo e todas as cores, né? Porque o interessante, pessoal, quando a gente fala de Royal em Campinas e Brancicaba, é que lá, com certeza, vocês vão ter todos os modelos e cores disponíveis no dia do lançamento. Porque, cara, é um absurdo. Eu vou dar um dado aqui que eu acho que nem deveria dar, mas se dane também aqui, vai virar a corte, se dane. Se dane. A Royal em Campinas, não estou nem pondo para Brancicaba, é a concessionária que mais vende motos no Brasil per capita. Sabia disso, Chico? Por cidades. Sabia. E o detalhe, ela está dentro do estado de São Paulo e limitada, de limite com a cidade, que tem três concessionárias, que é São Paulo. São Paulo tem três concessionárias e, proporcional à população, ela é a que mais vende no Brasil. Por quê? Porque Campinas tem mais proprietários de Royal? Não, porque as pessoas saem de São Paulo para comprar em Campinas. Não só de São Paulo, mas de outras cidades do interior também. Sim, mas São Paulo, que é a nata, que tudo tem três concessionárias. E Campinas vende sozinho per capita, mais do que essas três que estão na capital de cada uma. Então, você vê que loucura. Então, eu estava outro dia gravando em Campinas e durante essa fase aí do sem frete, estava chegando dois caminhões com 35 motos por semana. São 70 motos por semana, Chico. E lá, você sabe que o pessoal não encontra moeda. Então... É uma máquina de vender mesmo. Não conta. Ó, se vocês quiserem acessórios de qualquer moto da Royal, vocês têm a pronta entrega em Campinas. A minha Hunter 350 tem todos os acessórios originais, todos que existem no Brasil foram colocados em Campinas. Aí você vai no concessionário, tem um, outra tem que encomendar, não sei o que lá. Os caras estão nem aí. Gasta dinheiro e põe mesmo. Então, a Super Meteor chegando em Campinas agora vão ser todas as cores e modelos à pronta entrega. Vai chegar, vai estar a moto, né? Então, eu penso assim, a Super Meteor já vai estar em março agora, na primeira semana de 10 dias aí nas concessionárias. E é uma moto que, assim, como nós falamos, ela vai dar uma diminuída no ímpeto da Interceptor, né? Mas eu penso assim, é um público muito específico. É muito específico. Agora, quando a gente fala de Himalaya 450, aí sim, né? Que eu também acho uma piegas falar isso aqui, mas isso sim é capaz de furar a bolha da Royal. A Himalaya 450. Que pode trazer um pessoal do público Big Trail que vira a cara porque é Royal Info, por causa da Himalaya, é manca, entendeu? Para reduzir os custos, para evitar salto. Isso. E vai ter uma tecnologia boa, embarcada. Então, eu acredito que a Himalaya 450, ela tem o poder de furar essa bolha que falaram que ia ser a Hunter, que eu falei que não ia ser, mas de furar a bolha. Vai pegar um público mais velho, um público mais novo. Então, eu acho que a... Aposentado? Aposentado. Vai ter tudo. Então, eu acredito que realmente aí a 450 é o que pode virar essa chave da Royal aí. E a gente vê que outra coisa que é interessante também, que eu não digo nem a cada lançamento dentro da mesma plataforma, mas a cada atualização de um modelo na plataforma, que nem a Meteor que eu comprei do Marcão, a primeira que saiu, se o Marcão andasse numa Meteor agora, é outra moto. Esquece. Você vai ver até o detalhe do acabamento, das borrachinhas que prendem lá os cabos, tudo é outra moto, motor. Então, a cada atualização de modelo, de modelo, de lançamento da plataforma, a Royal está subindo os passos. Então, quando chegar, eu acho que o supra-sumo da... da mudança de nível da Royal é a Himalaya 450. É a Himalaya, concordo. E eu concordo mesmo. A minha Classic, ela já vem com essas borrachinhas, são as borrachinhas, Marcão, que prendem os cabos, entendeu? Não é... Não é mais como a da Himalaya, fita, aquele em foca-gato, sabe? Não é mais não, cara. Agora são borrachinhas, é um negócio bem feito, cara. Na época que eu comprei a minha Himalaya ela em foca-gato, velho. Ele em foca-gato. Ele em foca-gato, com todo o respeito aos gatos. Cinta... Herman, 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 uma coisa assim, Fita Herman. Cinta Herman. Ou Tairap. Marcão, então, vamos lá, você aposta 38 mil. Ricardo, sua aposta? Sabe? Ele é muito canalha, ele não fala porque ele sabe, pô. Ele sabe, mas está tudo certo. Deixa eu fazer a minha. Ele sabe, Marcão. Ele sabe. Se eu soubesse, vocês não saberiam. Eu sei, mas eu acho que você sabe. Deixa eu ver outra coisa. Eu vou mandar no nosso grupo daqui a pouco novidades sobre a TBS. Ah, lá vem a fake news. Lá vem a fake news. Não, não, não. Eu não errei nenhuma. Lá vem a fake news. Eu falo pra vocês o porquê que eu não vou pegar a scrambler da 400 da Triumph, vocês vão saber lá no grupo. Ah, você não vai pegar porque você mora em São Paulo, tá ligado? Não, que vai chegar. Já sei com a moto que vai chegar. E era a que você queria, né? Era aquela que você queria? E lá era. Pô, só pra perguntar. É aquela bonitinha. É aquela. Aquela que você queria também, Marcão. Vocês me quebram também, né? É aquela que o Marcão queria também? É. Eu não dei nada pra essa moto. Não falei nada pra essa moto. Aí quando eu fui lá, eu falei pra caraca. Ó, ô Ricardo, eu sei que você sabe o range, eu sei que se você falar, vai bater no range. Então eu vou... Eu não sei, você não falou nada. Pessoal aí que... As fontes do Ricardo, ele não me falou nada. E se ele me falasse, eu pararia de falar algo parecido. Porque realmente, eu mantenho... Até o povo da Royal sabe que eu mantenho sigilo. Eles sabem disso. Até com as críticas que eu faço com o pessoal lá, eles sabem que eu sou uma pessoa honrada. Mas eu vou dar a minha pontinha de especulação. Eu acredito que a Himalayan e suas versões, né? De cores, porque vai ter... Eu acho que a mais cara vai ser aquela preta com roda dourada que o Marcão gostou. Eu não vou pegar essa. Eu provavelmente vou pegar a cinza, que é a mais simples. Eu amei a cinza. A cinza. Aquela cinzinha. Qual será que é o pneu sem câmara? Será que vai ser só... Pelo que eu vi, vai ser só a mais top ali, né? Eu acho que não vem agora, não, cara. Eu acho que esse pneu sem câmara só vem depois. Esse era o quesito que ia trazer o público Big Trail. Inclusive, eu tenho quatro ou cinco amigos que tem as 1.200 e tal, e querem comprar uma dessa para ser a moto para ser mais curto, para aquela mais aventura ser essa Himalaya. Eu acho que o Ricardo... Eu não sei se fura a bolha, sabe, Ricardo? Não sei se chega tanto, mas que é uma moto aí que vai vender para... Cara, eu acredito que vai ser a moto mais vendida da Roy. Eu acho também. Eu vou pegar a cinza ou a beige, cor de cocô de criança. Uma das duas. Ou a beige ou a cinza. Eu gostei mais da cinza. E a Super, que cor você gostou da Super? Então, não sei, velho. Eu gostei da verde. Eu adoro verde. A minha cor favorita é preto e verde. Cara, eu sinto sincero. Eu adorei a verde. Eu vi a moto, tudo. Não bateu em si. Mas a preta é linda. A preta é linda. A bandidona. A bandidona lá é linda. Mas assim... Aquela. Eu acho que... Para mim não mexeu. Moto pesada, coisa de... O próprio pessoal da Roy falou assim para mim, você não vestiu nessa moto, Vicky. Você tem uma ideia? Sim. Eu estou pensando... Eu tenho um guidão aqui de 14 polegadas. Quando eu for pegar a minha, eu vou conversar com o pessoal lá de Campinas, eu já saí de lá com um guidão de 14. 14, velho. Já um seca-suvaco na moto. Porque a Royal de Campinas customiza as motos, tá, gente? Quando você compra a Moto Zero, se você quiser já customizar lá mesmo, eles têm um pintor de tanque. Eles têm um cara que pinta o tanque. Se você quiser tirar os emblemas e pintar alguma coisa diferente, eles fazem personalizado. Então, quando eu for pegar a minha Super Meteor, para quem não sabe, eu tenho a moto já garantida, já certa, né? Por contrato. E eu vou pegar, provavelmente, não sei se vai ser no lançamento, vai depender da disponibilidade lá da concessionária. Porque a gente tem que ter bom senso também, né? Porque eles vão vender bastante e eu não quero já pegar e atrapalhar as vendas. Eu quero que chegue lá e fique de boa para eu poder pegar no momento certo. E... Eu estou pensando, Ricardo e Marcão, já levar o guidão que eu tenho aqui de 14 polegadas e meter um saca-sovaco, velho. Ficou, vou falar uma coisa, hein? Agora vou falar sério. Não faça isso, que a Super Meteor, a ciclística dela, é a melhor ciclística de todas as motos que eu perguntei da Roya. Esquece. O guidão dela, tipo, vem para trás assim, cara. Você está relaxadão. É, por isso mesmo, que eu não quero. Eu sei. Ela é tipo a Drag Star, pô. É, é tipo a Drag Star, horrível. Estou ligado, estou ligado. Ela é tipo a Drag. Tem um saca-sovaco ali, meu irmão. Por isso que eu estou pensando em pegar a preta, a bandidona, ou pegar a do tiozão com o parabrisa. Estou pensando, estou vendo. Não, não pega o parabrisa. Ô, Ricardo, te perguntar, você que falou com a alta cúpula da Roya, alta cúpula, que o meu amigo Just lá não fala mais comigo, Pia, depois que ele comprou uma em volta... Você não tem o dia se bonificado, né? Você não tem o dia se bonificado, né? É, cara. Ele só fala com os caras hipster ali, né, mano? Mas beleza, né, cara? Rapaz, o miotão, o miotão, o miotão do Motu, né? Rafael, o miotão. Rapaz, ele fez um vídeo de entrevista com esse caboclo aí da Roya. Meu amigo... Ele deve ter sentido mal. Meu amigo, ele deve ter passado uma... Depois, ele deve ter tido alguma crise de úlcera no estômago, alguma coisa assim, porque, velho, foram 30 minutos ou 40, sei lá, de conversa fiada, não da parte do miotão. O miotão lá tentando espremer o caboclo lá, espremer, e o cara só falando groselha, só falando nada com nada, sabe? Tipo, nada, velho. O cara não falou porra nenhuma. Nossa, ele tava cantando. O velhinho, o Justin tava começando a se escorar na moto ali já, né? O cara meio gordinho e começa a se escorar na moto, começa a agarrar... Não tinha nenhuma parede pro coitadinho se encostar ali, cara. Eu fiquei com dó do miotão, velho. Eu fiquei com dó, porque eu disse que o cara perdeu o tempo. Cai entre nós, o Marcão deixou de comprar a moto do ano, hein, cara? A melhor moto da vida dele. Já vendeu? Já vendeu? Acho que não. Posso ver lá. O Marcão devia ter pego. Ah, Marcão, na boa. Na boa, Marcão. Tem 12 mil reais de acessórios. Eu nunca vi uma Intercept. Tão bem montada. Mas ali você não precisa de dinheiro na hora, porra. Ali você não precisa de dinheiro na hora. Você tá sendo bobo. Cara, só de acessórios tem 12 pau. Aquela moto... É irmão, Marcão. É irmão, Marcão. É verdade. Mas eu acho que eu vou comprar. Eu quero comprar outra marca, sabe? Cara, eu comprei umas ontes, Marcão. O que você... Isso é conversa interna. O povo não tá entendendo nada. Vamos focar aqui. Marcão, você tá vacilando, Marcão. Você tá vacilando. Tá bom, tá bom. Que cor é, Ricardo? Vermelha. E aí, Marcão? Você gosta de moto vermelha? Sua... Era branco ou vermelha? É. A inglesinha de irá que era branco ou vermelha? Ó, deixa eu dar a minha pontinha de especulação da Himalaya. 450. Eu aposto que ela vai chegar entre 30... Desculpa. Eu tô rindo aqui. Tá. Himalaya 450. Eu vou fazer a minha aposta que ela vai chegar entre 30 e 35 mil reais. Com a possibilidade dela chegar um pouquinho abaixo de 30. Tipo, 29, alguma coisa. Só pra não bater 30, a versão mais barata, as cores mais simples, as cores mais cabriolcárquicas podem chegar aos 35 mil. Não acho que passe de 35 mil. Acho que não. Não passa. Eu acho que a preta com a roda dourada vai ser a mais cara. e aí eu não me apretesci. Ali é John Play Special, praticamente aquela moto ali. Marcão não é dessa época não, Ricardo. Marcão não sabe nem... É o primeiro carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna, não sei se é o primeiro. É o John Play Special, que era preto com dourado. Inclusive aquela Continental GT preta com dourada é nessa linha. É, e é lindo, cara. É um negócio lindo. E é aquela edição especial, né, de aniversário, não é isso? É isso. E, enfim, eu acho que vai chegar nessa faixa aí, vai chegar num preço interessante, se você comparar com uma Saara 300 que está batendo 37 mil, se você comparar com outras motos. Então, eu acho que ela vai chegar num preço interessante. tomara que a Royal este ano pare de ficar cobrando o frete, que volte a... Tira o frete, poxa, pra gente continuar alavancando as vendas. As motos vendem, as motos têm boa aceitação. O problema é quando coloca esse preço do frete que as pessoas, principalmente aqui no Nordeste e no Sul, sofrem com o ágil. Os concessionários, eles abusam no ágil. E aí, a Royal Inf do Campinas e Piracicaba enchem a burra de dinheiro porque vende feito água pro Brasil inteiro. que isso é ótimo pra gente. Mas eu acho que a Himalaya 450 vai chegar aí entre 30 e 35 mil reais. Mas somente será vendida se for nos 45 minutos segundo o tempo de dezembro ou início de janeiro. E está ótimo, está lindo. Apressado, come cru. A moto tem que ser bem homologada, tem que ser lindinha. Bota o japonês pra andar. Vamos receber essa moto toda redondinha pra não ter problema. Ô, Chicão, eu fiquei sabendo que o japonês não vai ir lá pra região norte porque diz que ele não dá pé na Himalaia lá, diz que ele não está dando pé na Himalaia, diz que ele não vai pra região norte. Fiquei sabendo aí. Mas eu queria fazer uma pergunta pro meu irmão Ricardo. Ricardo, você que tem contato com a Alta Cúpula, né? Galera que está acima do Just lá, né? O cara é global, né? O negócio é que o Ricardo não conhece. Se estiver acima lá, você está falando da Índia. Eu tenho. Fala aí. Cara, fala aí. Eu queria saber quando é que vai chegar as Interceptors com as rodas de liga, aquelas coisinhas novas. As novas, né? Portinho USB, farol de LED, piscar. Marcão, olha, isso é legal, Chico. Eu até conversei agora na última vez sobre isso aí. Eu até esqueci de falar. Veja bem, pode ser anunciado, tá certo? Junto com a de março agora, a Super Meteor. Eles querem trazer o anúncio, fazer o anúncio já está chegando aí e não lançar junto no mesmo dia da Super Meteor, mas um pouquinho pra frente dentro do primeiro semestre. A Interceptor 650 nova chega ainda no primeiro semestre. E a Shotgun, você acha que vem esse ano? Ah, eu não sei. Não perguntei. Eu acho que não. Eu acho que vão deixar pro ano que vem. Eu acho que, estrategicamente, eles podem deixar por causa que, se eles trazem, eles acabam matando um pouco o brilho da Super Meteor e da 650, entendeu? Porque realmente é muito lançamento bom. É muito lançamento bom. Agora, a 650 dessas novas é primeiro semestre. é provável que o anúncio seja feito já durante a Super Meteor, o lançamento. E vocês gostaram mais de que cor, assim? Por que vocês acham de eu pegar? Qual cor que você gostou, Ricardo? Da Super Meteor? Super Meteor. Eu só vi aquela cor pra ver, eu nem olhei em satinidade. É porque tem tem um verde aqui. Verdade? Cara, eu nem vi. Verdade é um completo. É uma moto que não me apeteceu, fica muito pesada, o cássio dela é muito longo, parece uma jaca, você fazer curva pra manobrar aqui no ar. Uma ideia é essa. Uma ideia é essa. Olha o que vocês acham é uma ideia é isso que porque se pode ação.